A gente volta a falar de saúde, com a suspeita de surto de H1N1, a procura por álcool em gel e máscaras aumentou bastante nas farmácias de Goiás. Em algumas, esses produtos já estão em falta. Veja os detalhes com a repórter Denise Parreira. O álcool em gel está entre os produtos mais procurados nesta farmácia no setor oeste. O último frasco foi vendido enquanto a nossa equipe fazia a reportagem. Saída muito pouco, média de 5, 6 por dia. Depois que apareceu na televisão, dos casos de H1N1, essa demanda cresceu a média de 50 a 60 álcool em gel por dia. Essa cliente chegou procurando pelo produto. Já tinha passado por outra farmácia que também não tinha o álcool em gel. Não encontrei. Já fui em duas farmácias e não encontrei. O que você resolveu comprar agora? Ah, pelo índice que eu estou vendo de pessoas que estão adquirindo resfriado e tudo, para nos prevenir mesmo. Como não encontrou o álcool, Sonara comprou para os filhos vitaminas e suplementos que aumentam a imunidade. O farmacêutico explica que o álcool em gel é eficiente para fazer a limpeza das mãos, mas não substitui a lavagem. O ideal é lavar as mãos com sabão e utilizar o álcool como proteção adicional. Ele é 100% seguro. Ele faz a sepsia normal da bactéria e do vírus também. Agora, o bom mesmo é você fazer a lavagem das mãos com água, sabão e depois utilizar o álcool em gel. A proteção é maior. Outro produto bastante vendido é a máscara cirúrgica, normalmente utilizada por profissionais de saúde. Para se ter uma ideia de como a procura está grande, nesta rede de farmácia todas foram vendidas. Não tem mais nenhuma no estoque. Mas é preciso ter cuidado com o uso da máscara. Quem não está gripado não deve utilizá-la, principalmente em ambientes fechados. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com a máscara. Pessoas saudáveis, sem nenhum sintoma do vírus, não devem utilizar a máscara. Você cria um microclima, aumenta a umidade, então a proliferação da bactéria pode ser até maior. Você pode estar carregando a bactéria para você. Então, se autocontaminando.